Estamos na videoaula 640, vaso ornamental com 10 faces, Autodesk Fusion. Aqui está o nosso vaso, em perspectiva, com aparência em madeira. E suas medidas básicas em 2D. A pedido de alguns alunos, estou montando um grupo para um curso online do Fusion 360, ou Fusion, agora em março de 2024. Interessados, entre em contato pelo e-mail abaixo. Vai ser um grupo fechado, um curso particular. Vamos aqui, em novo projeto, o new design, ative a origem, criar esboço, ou criar sketch, ou expandir a árvore. Vamos voltar novamente, vamos selecionar aqui primeiro. Vamos fazer um círculo, 330. Vou fazer uma linha de referência. Botão direito nesta linha, linha de construção. Uma linha, outra linha. A linha quebrou, vamos esticar. Restrições. Simetria. Vou selecionar aqui, aqui e aqui também. Muito bacana, fica simétrico as linhas angulares. Quando eu der 18 graus aqui, ele fica simétrico. Vamos cortar. Ou digite T. Outra linha, daqui e aqui. Concluir esboço. Extrusão. Selecione o perfil. Simétrico. 30 milímetros. Vamos aqui em modificar. O comando inclinação. Ele pede uma referência. Vou selecionar o plano central. Vou selecionar esta face. Muito bacana esse comando. Aqui, você gira somente a face de um lado só. Porque está um lado de inclinação. Se você colocar simétrico, ele vai ficar simétrico. 20 graus. Muito bacana. Fica 20 para cada lado. Centralizado. E aqui, você pode inverter a direção. Ok? Esse comando tem muita utilidade. Vamos aqui em padrão retangular. Vamos aqui em padrão retangular. Selecione circular. Corpos. Vou selecionar este corpo aqui na árvore. Corpos. Selecione a peça. Eixo. Selecione aqui. 10. E dê ok. Ele criou vários corpos. Vou selecionar o corpo 1 ao corpo 10. Combinar ou combine. Ok. Virou um corpo só. Padrão retangular. Selecione o corpo. Vou selecionar diretamente aqui o corpo. Selecione o eixo. Selecione aqui. Quantidade. Vou colocar 10. E a distância aqui. Vamos colocar espaçamento. Vou colocar 30. Novamente. Eu cancelei. Padrão retangular. Selecione corpos. Eixo. Eu esqueci de selecionar este eixo. Eu quero quantidade 10. Distância. 30. Agora sim. E dê ok. Inspecionar. Medir. Desta face. Até esta. 330 milímetros. Ok. Selecione o corpo 1 ao corpo 19. Combinar. Ok. Vamos agora aqui em casca ou shell. Selecione aqui. Vou digitar 5. Vou digitar 5. Se quiser pode acrescentar um raio aqui. Selecione a face toda e digite 5. Aí acrescentamos um raio aqui no fundo. Botão direito. Aparência. Selecionei o modelo. madeira. 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 Aqui tem vários tipos de madeira. Exemplo. E tem madeira aqui em português. aqui você tem pinho. Está bacana a madeira de pinho. Ok. E aqui está o nosso vaso com 10 faces aplicando este comando de inclinação que é muito útil. Mais uma vez, quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, enviando mensagens, sugestões. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Como é madeira aqui, o ideal é não deixar raio, é mais difícil fazer um raio aqui. A madeira vamos deixar assim. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. E mais uma vez, quem estiver interessado, por favor, em fazer um curso básico de Fusion online, entre em contato. Até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.